Ó, fala oi. Oi! Fala oi, Mel, mostra como você tá bonita de sainha. Vamos indo, vamos indo. A gente tá aqui no mercado, acabamos de sair da reunião, olha. Olha a nossa sombra. Vamos comprar umas coisinhas pra fazer uma jantinha saudável, brócolis, ovo. A sombra é maior, né? Vai lá, Mel, tá toda gatinha. Solta ela, olha, que é aqui. Então vai, vai. Vai, sobe aí que eu empurro. Vai, você sobe e o irmão te puxa, te leva. Vai, senta. Senta, isso. Vamos lá. Vai, 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 vai. Nossa, olha o valor da banana. Nossa, olha o valor da banana. A million dollars in the rise, in the rise. We're aiming for the headlines, headlines. Names traded on neon signs, neon signs. Oh, yeah. We're just saying, yeah. We're just going, oh. We're just shouting, hey, yeah. Cause we're all in this dance floor. Like a New York catwalk. Take a picture and save it. Olha, olha que a mamãe comprou pra você, olha. Olha, papai, olha aqui, olha aqui, papai. Olha, olha, aqui, não, esse aqui, ó, o que você gosta, o branco. Vamos? Mostra pro vovô, mostra. Mostra pra ele. A gravata do vovô tá combinando com a blusa da Mel. Olha. Por que você não pegou os dois? Vamos, come um pedaço, né? Ó, ó. Não, 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 não. Eita, vai, mas olha tudo pra você. Ai, doido. Vamos, água. E açúcar. Quantos açúcar veio? Ó, pessoal, a cesta que meu pai pegou como pagamento de um serviço. Beijão. Veio sal. Ah, veio macarrão, eu ia falar pegar macarrão lá e veio que eu gosto. Pegou a farinha pra você fazer bolo. Tadinha, tem que fazer mais, só fala. Não tem muita coisa aqui não, porque o fácil é essa que eu quero, né? É. Quer dar no lado, né? Mais um feijão. Mais um açúcar. É o grosso. Pessoal, a Mel ama, ama, ama comer brócolis cru. Meu pai tá ali assando brócolis, olha. Dessa vez vamos fazer ele no vapor. Tá vendo esse negocinho de vapor? Ih, tem que limpar o fogão. Né? Mas ela ama, assim, ó. Sem tempero, sem nada. Ela gosta mais do que temperada. Não, só. Vou congelar esse. Tá, pode congelar. Olha lá, ele comprou um, colocou ali. E o outro vamos congelar. E vamos comer ovo caipira também. Olha, gente, como ela come com vontade, olha. Sério, ela gosta muito. Olha isso. Gostoso, Mel? Sim. Claro que é. Como você come um negócio sem sabor, assim. Ah, ah. Mostra, pessoal. Gostoso, né? Mãe. Gente. Come até o talinho, né, minha flor? Olha, mostra, pessoal. Olha, ela comeu tudo, gente. Sério. Olha isso. Gostoso, filha? Sem nada. Só lavado, bem lavadinho. Não sobrou nada desse brócolis. Ainda pergunto se a minha filha é boa de boca, né, filha? Se fizer a sopa de... Mamã. Olha, olha. Se fizer a sopa de pedra, você toma o caldo, né? Tchau. Olha, boiou. Ovo caipira, gente. Fazendo o teste, ele tá estragado, não. Não era pra boiar, né, Sabine? Olha. Ele era pra afundar lá embaixo, olha. É, então. Ele tá boiando também. Olha. Meu pai tá fazendo o teste aqui, abrindo o ovo, que ele acha até pintinho dentro do ovo. Eu acho que a moça vendeu o ovo estragado. Estragado. Ele tá estragado. Estragado. Pior que não tem cheiro de estragado, né? Não, mas a gema desmanchou, ó. Ah, sim. Pessoal, meu pai tá fazendo o teste com os ovos aqui, que ele comprou e a moça vendeu o ovo estragado pra ele. Vários ovos aqui afundaram, né? Então, significa que o ovo está bom. Porém, vários também boiaram. Qualquer... É, pai, se eu falar o que você vai fazer agora, eu vou lá com uma outra varinha. Fica a dica pra vocês aí, ó. Ele já tinha percebido? Ele já tinha percebido... Ó, esse tá bom, ó. Ó. É, esses dois afundaram, então tá bom. Eu vou pegar um outro que eu não quebrei, que não tá bom. Ó, esse não tá bom, ó. Esse boiou, tá vendo? Pera aí. Tá boiando, os outros não. Esses dois que tá no fundo, ele tá ok. Tá no pico do frescor. Vou pôr mais um que eu acho que tá ruim. Esse, ele acha que tá ruim. Vamos ver se ele vai boiar. A lá, ele boia, tá vendo? Parece que ele fica com ar dentro. Tem uma bolha dentro dele. Esses dois que ele boiou. A gema tá desmanchada. É. É que ele passou do ponto, fora do calor. É água fria, tá? Ó, tá fria água. É água fria. Os de fundo, os dois do fundo, tá bom. Ó, pessoal. Tamo fazendo aqui o brócolis no vapor. Pai, tá queimando, hein? E o ovo cozido, o ovo caipira. Ó, pessoal, meu pai já fez a salada. Eu não preciso nem falar. Vocês já sabem, né? Ovo caipira, brócolis, cebolinha, cebola, alho. Agora eu te comei. E aí Música 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 Música